Você que pensa! Eu fiz até o ginásio, sem escrever a máquina e tudo. Se eu tivesse uma boa roupa, você ia ver. E nem precisava de tudo isso. Bastava ter um sapato igual o seu. E sabe? Às vezes eu penso que se o seu sapato fosse o meu, eu já tinha me livrado dessa vida faz tempo. Mas onde eu vou chegar com um pisante igual a esse? Hoje em dia o que mais as pessoas fazem é ficar olhando pro nosso pé. Outro dia eu fui pra me apresentar pra um banco. Fazer um teste, eles estavam precisando de um funcionário. Tinha gente pra caramba pra pegar aquela vaga. Entramos na sala pra fazer o exame. E um cabulado que parecia ser o chefe me olhou. De cima a baixo. Bateu os olhos em mim mesmo. Quando olhou o meu sapato eu dei uma risadinha. Eu me encabulei! Fiquei nervoso pra cá! Se não fosse aquilo, lógico que eu seria aprovado. Eu sabia o que ia cair no exame. Sabia responder todas aquelas perguntas. Mas poxa! Eu fiquei sem ação, fiquei... Sabe? E... Se não fosse o meu sapato, é claro que eu seria aprovado. Mas me encabulei. Entrei bem... E o que diz, Paco? Tchau! 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 Tchau!